Olá pessoal, eu Glócia Regina aqui com vocês e hoje vou falar da suculenta Dudleya Grêmio. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Dudleya é uma planta suculenta rara, é endêmica das ilhas anglo-normandas da Califórnia, é de fácil cultivo e floresce na primavera-verão. Chega a altura de 20 centímetros e as inflorescências de flores amarelas ou alaranjadas aparecem em pendúnculos retos ou inclinados que em algumas espécies podem atingir 1 metro de altura. O substrato deve ser bem drenado e pode ser uma mistura de substrato para suculentas, areia grossa e argila expandida. Gosta de sol? Então eu cultivo a minha ao ar livre, pegando sol e chuva. Multiplica-se facilmente por estaquia ou por brotos que surgem junto à planta-mãe. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!